Olha o bloco social começando, você já viu o encontro de Xuxa e Flor de Lins? Pois não, você vai ver. Tem mais, tem Jojo Todinho dando trabalho na fazenda. Tem mais, tem repórter da RedeTV, bom, levando bronca da turma. Tem mais, tem Edmundo questionando as mulheres brasileiras. Tem ainda Léo Dias sofrendo um choque, você vai conferir. Tem mais, tem programa da Mariana Godoy e do Zeca Camargo, pode ser cancelado na PAN. É o seguinte, ao menor sinal de desinteresse, retribua e suma, tá? E aí, tá tudo pronto, tudo pronto mesmo? Curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho. Hoje tá bem gostosinho, bem legal. Então fica aí sentado, o seu, o nosso bloco social tá começando daquele jeito. Oi gente, e aí, tudo bom com você? Bom, se tá bom com você, curte o vídeo. Bom, bom mesmo, bom de verdade. Parece que não tá para o lado da Mariana Godoy e do Zeca Camargo na Band. Bom, como muita gente sabe, o Arquina Band acabou. Mas essa foi já a terceira, ou a quarta, ou a quinta opção da Band em ter um programa matinal pra concorrer com a Globo, com a USPT, com a Record. Dessa vez, a aposta está sendo, continua sendo, na Mariana Godoy com produção do Zeca Camargo. Mas a Band pode desistir de colocar o programa no ar. Tudo por quê? Por quê? Por quê? Porque para a Band, o programa vai custar muito caro. E o canal já teve a experiência de colocar outros programas de entretenimento pela manhã e não conseguir audiência. O máximo um ponto, dois pontos na audiência. Enquanto a Globo, por exemplo, consegue 14, 15 no mesmo horário. Bom, parece que a saída da Band não vai agradar Zeca Camargo e não vai agradar muita gente. Mas tem aquelas pessoas que são fãs da TV Globinho. Pois é, a Band estuda colocar um programa de desenhos estilo TV Globinho naquele horário do Aqui na Band. E aí, você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar errado? Você acha que a Band tem que apostar na Mariana Godoy que vai pra frente? Sim ou não? Enquanto isso, é do Guedes tudo certo e também o Lacombe na RedeTV. Gira a notícia! Olha só, Jojo Todinho tá na nova fazenda da Record, a Fazenda 12. Ela já tá confinada com os outros participantes do programa em um hotel super luxuoso em São Paulo. Estilo a Fazenda pra já ir esquentando. Mas, segundo a imprensa, Jojo Todinho tá dando muito trabalho à produção. E ao canal do Bispo também. Como assim? É que eles recebem no quarto, por exemplo, uma quantidade de cerveja pra o dia. Por exemplo, 12, 24 pra o dia pra cada participante. Mas Jojo Todinho tem tomado muito mais cerveja do que a produção tem enviado pra ela. E muita gente tá preocupada. Será que Jojo Todinho, lá da fazenda, vai achar que no lugar de tá lá participando do programa, cuidando da vida de peua, cuidando dos animais, vai poder ficar lá tomando sua cerveja? Tem gente que aposta que Jojo Todinho vai se cansar do programa bem antes e vai ser a primeira a pedir pra sair desse programa. Você acha que sim, você acha que não? Mas, você acha que a Fazenda 12 vai conseguir competir com o Big Brother Brasil dessa vez? Sim ou não? E a Jojo, ganha ou não ganha? Gira a notícia. Olha só, Reinaldo Giannechini falou essa semana que não era gay, que ele se considera pansexual. A gente até falou no vídeo de ontem aqui, explicou um pouco do que é ser pansexual. Para o Felipe Campos, no programa Tarde é Sua na Rede TV, ele levantou uma questão que muita gente detonou o jornalista. Ele disse que, por exemplo, ser pansexual é gostar, sentir a atração por uma torta de morango. Muita gente que se considera pansexual, bissexual, transexual, foi lá nas redes sociais detonar o Felipe Campos. Deixa eu te explicar, vamos lá. Quem é pansexual sente a atração por pessoas, qualquer tipo de pessoas. A gente já falou aqui, feminino, masculino, transexual. E não por um único gênero, como, por exemplo, você aí que está vendo o vídeo. Muita gente diz que é heterossexual ou bissexual. Hétero, pelo sexo oposto, bissexual, pelos dois sexos e transexual. Todo mundo já sabe, é alguém que se identifica com outro sexo, com o outro sexo. Mas, parece que se não foi uma piadinha, foi uma, digamos, uma falha do Felipe Campos. E aí, pode ou não pode um jornalista ir à TV brincar com coisas que, para muita gente, é séria? Gira a notícia, mas deixa o recado. Hum, um dos colunistas mais famosos do Brasil, quando o assunto é fofoca, o Léo Dias tomou um choque ao vivo durante o programa Toda Pan. Como assim? É que ele estava lá fazendo uma entrevista com o Belute, que faz dupla com o Marcos, e aí acabou sofrendo um choque ao vivo. O cara se tornou um grande meme. Você viu? Você não viu? Confere aí. Eu tenho adorado também esse lado, porque eles me deixaram muito à vontade para ser brincalhão, para poder zoar e tal. E alguém tomou um choque. Espera só um minutinho para a gente ver o que é. Choque? Chama alguém. Acho que o Léo Dias tomou um choque, a gente vai ver o que é, porque ele não pode tomar choque, a gente precisa dele para viver. E enquanto organiza, a gente continua aqui no... Quer ver de novo? Confere aí mais uma vez. Eles me deixaram muito à vontade para ser brincalhão, para poder zoar e tal. E alguém tomou um choque. Espera só um minutinho para a gente ver o que é. Choque? Chama alguém. Acho que o Léo Dias tomou um choque, a gente vai ver o que é, porque ele não pode tomar choque, a gente precisa dele para viver. E enquanto organiza, a gente continua... Apesar do grande susto, o Léo Dias está tudo bem, foi só aquele choque para fazer o coração bater mais forte. Mas o cara se tornou meme. Muita gente, inclusive a gente postou no TikToker, bloco social, no Instagram, bloco social. Você corre lá nas outras redes sociais, segue a gente também. Esse vídeo está completinho lá. Segue lá e segue aqui com a notícia. Girou! Olha só. Edmundo participou de uma live essa semana com o Felipe Campos. Falou sobre assuntos que a gente até já debateu aqui, como, por exemplo, ele não tem uma relação legal com o seu filho, o Cristiano Mortágua. Mas ele falou também sobre as mulheres brasileiras de hoje em dia. Segundo, por que não o bonitão do futebol brasileiro, já aposentado, o animal Edmundo, as mulheres brasileiras não querem compromisso. Ele está lá na pista, recém-separado, está livre, mas segundo ele, as mulheres querem mais curtição, querem mais badalação. Ninguém quer casar. Será verdade? Será mentira? Será que as mulheres brasileiras estão preferindo investir mais em sua carreira? Antigamente, existia muita Maria Chuteira. Um jogador ou um ex-jogador não podia parar ali, que já tinha muitas meninas bonitas, já interessadíssimas nele. Mas parece que o cara agora, apesar de ter muito dinheiro, as mulheres estão pensando duas vezes em manter uma relação com o Edmundo. E você sabe, aqui no bloco social, você tem que deixar seu comentário. Você namoraria o Edmundo? Casaria sim ou não? Ou as mulheres brasileiras estão mudando de opinião quando o assunto é casamento? Gira a notícia, mas mais uma vez, deixa seu recado. Eu quero saber. Olha só, você já viu o encontro de Xuxa Meneghel com a pastora e cantora gospel Flor de Lins? Não, viu? Viu? Quer ver novamente? Então confere aí, mas deixa sua opinião que eu quero saber. Mãe é aquela que cuida, que educa, que ampara, que corrige, que alimenta, que dá carinho, que enfrenta juntos os desafios e os problemas também, né? Olha, gente, ela morava na favela, no Jacarezinho, e começou a trabalhar com adolescentes dependentes de drogas. Quando procurava por um deles na Central do Brasil, encontrou uma adolescente que havia jogado seu filho, um bebê de 15 dias, num lixo. Levou mãe e filho para casa. A mãe não ficou, mas o bebê está com ela até hoje. Esse foi o primeiro filho especial que ela ganhou. Em fevereiro de 1994, houve uma chacina de crianças na Central do Brasil. E aquela adolescente que deixou seu filho, deu o endereço dela para os sobreviventes e ela recebeu todos eles. De uma hora para a outra, ela ganhou mais de 37 crianças. Uma delas com apenas 3 anos e uma bala alojada no fígado. Ela tem 4 filhos biológicos, 3 adotados e tem a guarda de todos os outros 37 que vivem com ela. O mais velho com 30 anos e a mais nova com 1 ano. Flor de Lis é uma mãe de verdade. Uma mãe especial de 44 filhos. Vamos conhecê-la? Bem-vindos. E obrigada, Flor de Lis. Obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa. E eu acho que essa nossa conversa vai ser legal para todos nós. Depois de ter contado isso, você tem muitas perguntas aqui na cabeça das pessoas. Como é que é viver com 44 pessoas de dificuldades muitas? Conta para a gente um pouco da sua história. Primeiro, por que se chama de Flor de Lis? É o meu nome. É, Flor de Lis mesmo é seu nome. De batismo. De batismo é o meu nome. E eu, Flor de Lis, fui criada numa favela. Em meio à violência, vendo muita coisa ruim acontecer. E quando eu me tornei adulta, eu decidi fazer alguma coisa na minha comunidade. Eu resolvi partir para a luta, saindo de madrugada de casa, encontrando com os adolescentes drogados, dizendo para eles que existia uma saída das drogas. Que o sonho deles podia se tornar verdade. Sem eles precisarem se esconder atrás da maconha, da cocaína. E eu vi que o meu trabalho estava dando certo. Quando cinco adolescentes resolveram vir à minha casa me visitar. Eles vieram para me fazer uma visita e acabaram ficando na minha casa. Sem que eu percebesse, eu um dia acordei e vi aqueles cinco adolescentes. E eles falaram, olha, nós viemos e vamos ficar. Nós queremos ver os nossos sonhos realizados. E você disse que é possível, então a gente vai tentar. E eu fiquei com eles. E quando alguém me procurou, que um adolescente tinha fugido de casa por causa de drogas, uma mãe aflita bateu na minha porta. E eu disse, eu vou ajudar. Eu vou lá para a central, eu vou tentar achar a sua filha. Eu vou tentar trazer ela de volta. Se eu encontrar, com certeza eu consigo trazê-la de volta. Mas não te dá um pouco de medo de você enfrentar isso tudo? Ou seja, porque as pessoas drogadas e traficantes e tudo mais, são pessoas que ficam violentas. Os drogados, os usuários de drogas e os traficantes também. Pelo fato de você poder tirar a possibilidade do ganha-pão deles, que é uma loucura. As pessoas pensarem dessa maneira, né? Que possam ter esse tipo de trabalho. Mas você sabe que tem muitos assim. Ou seja, você estava atrapalhando, sendo uma pedra no caminho deles. E não rolou nenhum medo e pessoas querendo tirar a sua vida? Rolou. Medo aconteceu, só que eu enfrentei o medo porque eu queria... A minha vontade de fazer alguma coisa se tornou mais forte. Quando um desses adolescentes foram parar no paredão da morte e a mãe estava aflita. Só que as mães da favela, elas se trancam quando os filhos estão para morrer e ficam chorando a morte dos seus filhos, eles ainda estando vivos. E eu resolvi uma madrugada sair para a rua e achar esse menino. Eu achava que era um homem já de 18, 19, 20 anos. E quando eu consegui encontrá-lo, ele estava amarrado, estava vivendo os seus últimos momentos de vida. E quando eu cheguei, eu cheguei com o meu trabalho missionário, eu disse, me deixa falar com ele só um instante. Eu estou sozinha, não vou poder fazer muita coisa. Eu só quero fazer uma oração com ele. E depois eu vou embora. E eles me deixaram passar. E eu me deparei com um menino de 13 anos de idade, chorando, me pedindo socorro. E eu comecei a chorar e disse adeus. Eu comecei a dizer, Deus, Tu existe, eu sei que Tu existe. Então faz alguma coisa agora. Tu é o mais valente do valente. Vem aqui agora, Deus, e me ajuda a salvar esse menino. E quando eu terminei de pedir adeus, eu virei para um dos chefes do tráfico e disse, solta o menino. Eu levo ele comigo para casa. Eles disseram, não posso, tia, porque ele fez uma coisa muito grave. Eu disse, eu me responsabilizo, ele não vai fazer mais nada de grave. Eu levo ele comigo para casa. E se ele fizer alguma coisa, vocês podem tirar a minha vida. Mas solta ele. E eles então me levaram ao chefe geral, né? E eu consegui conversar com ele, pedindo em nome de Deus. E ele soltou o menino e eu levei ele comigo para casa. Ali eu vi que valia a pena passar por todos os perigos. Valia a pena o meu trabalho. Que coisa linda! E quantos anos você tem? Eu tenho 41. E como fazer o bem é melhor que plástica? É, gente, não estou falando sério. É bem do coração. Isso não existe. É uma coisa que vai além do que a gente imagina. E as suas dificuldades também? Porque você está falando isso, grana para cuidar dessa gente toda. Você pegou criança pequena, pegou gente com fome, gente que não tinha lugar para ir. Como é que você consegue? As dificuldades foram muitas. Quando as 37 chegaram, né? Eu já tinha 5 adolescentes. Eu só tinha 3 biológicos na época. Quando elas chegaram, eu fui lá na central conferir a história que elas estavam contando para mim. naquela madrugada. Elas chegaram contando que tinham passado um carro e alguém de dentro do carro, elas não sabem dizer quem, tinha atirado no calçadão. E algumas crianças haviam sido baleadas. Eu as deixei lá em casa e corri para a central do Brasil para ver se a história era verdade. E infelizmente, eu cheguei lá e vi um quadro terrível, adolescentes baleados. A minha avanha de 3 anos, na época, baleada com uma bala alojada no fígado. E eu passei algumas horas no Souza Guiar, porque eu as levei para lá e voltei para casa. Só quando eu cheguei em casa, eu vi a tamanha responsabilidade que eu tinha nas mãos. Eu não podia mandar aquelas crianças embora, porque elas já estavam desacreditadas da vida. Elas não acreditavam, não confiavam em mais ninguém. Eu disse, olha, eu vou ficar com vocês. Vamos para a luta, vamos ver o que acontece. Só que eu não tenho comida para dar para todo mundo. E eu me lembrei da ação da cidadania. O Betinho estava constante na televisão. Eu disse, já sei quem eu vou procurar. Eu vou procurar o Betinho. E eu fui para a ação da cidadania, determinada a enfrentar tudo e todos para ficar com as crianças. E quando eu cheguei no Betinho, eu contei para ele a história. E eu disse, eu quero comida para as crianças. E ele disse, olha, eu vou mandar. Durante três meses, o Betinho mandou comida lá para casa, na favela. Mas ele ficou muito doente e ele disse, não posso mais te ajudar, Flor. Mas eu vou acionar a TV Globo. E a TV Globo vai fazer uma reportagem pedindo ajuda para você. E vão aparecer muitas pessoas para te ajudar. E a reportagem foi feita. Apareceram muitas pessoas para me ajudar. E apareceram também muitas perseguições. Eu fui perseguida, porque eu não tinha condições de ficar com tantas crianças. O juizado fazendo o seu papel, que era o certo na época. Não estou criticando eles. Eles estavam fazendo o papel certo. Eles viram que eu não tinha nenhuma condição de ficar com tantas crianças. Só que o meu coração falava mais alto. Porque há dois tipos de manchas. A mãe biológica e a mãe do coração. E eu tinha adotado aquelas crianças no meu coração. Elas nasceram do meu coração. Eu fugi de Jacarezinho com todas as crianças e fui parar em Irajá. Fugida mesmo. Com todas elas. Eu dizia para elas, olha, ninguém vai separar a gente. A gente vai conseguir vencer e vamos continuar juntos até o fim. Dê no que der. Eu fiquei em Irajá uns quatro meses escondida. Mas é impossível se esconder com tantas crianças. Tem que levar para médico. Tem que pôr na escola. E o juizado acabou me encontrando de novo. Só que de novo, no dia que eles me encontraram, eu tinha ido lá para o Betinho pegar roupa de cama. Estava muito frio. E eu fui para lá com meu marido. E agora, será que a Rainha dos Baixinhos mudou de opinião com relação a Flor de Lis? E você, o que é que está achando de toda essa situação? Deixa seu recado. Aqui você já sabe. Todo dia tem notícia no seu bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.